Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vim ensinar algumas palavras muito importantes na língua japonesa. Ohayou gozaimasu, bom dia. Ohayou gozaimasu, bom dia. Ohayou gozaimasu, utilizamos Ohayou gozaimasu até 11 horas da manhã. Konnichiwa, olá, boa tarde. Utilizamos Konnichiwa entre 11 horas da manhã até o final da tarde. O ideal é saudar as pessoas com essa expressão. Konnichiwa, boa noite. Konnichiwa, boa noite. Utilizamos Konnichiwa quando estamos chegando em algum lugar. Oiassuminasai, boa noite. Utilizamos Oiassuminasai para despedidas ou antes de dormir. Sumimacen, com licença, desculpa. Sumimacen, com licença, desculpa. Utilizamos Sumimacen em várias situações. Pode ser um com licença na hora de cruzar uma multidão ou desculpa caso vocês barrem em alguém. Domo arigatou gozaimasu. Muito obrigada. Domo arigatou gozaimasu. Muito obrigada. Utilizamos o Domo arigatou gozaimasu para reforçar um agradecimento e também para mostrar polidez. Apenas o arigatou já transmite a ideia do obrigado. Onegaishimasu, por favor. Onegaishimasu, por favor. Utilizamos Onegaishimasu para demonstrar polidez ao final de um pedido. Itadakimasu, gozou-sama Itadakimasu, gozou-sama Utilizamos Itadakimasu antes de cada refeição. Eu gozou-sama após cada refeição. Essas duas expressões são sagradas no Japão. Elas expressam um sentimento de gratidão pela comida e por todos que estiveram envolvidos no preparo desse alimento. Yoroshiku onegaishimasu Yoroshiku onegaishimasu É um termo muito difícil de ser traduzido em outras línguas. Mas, normalmente, é referido como um prazer em conhecê-lo ou um conto com sua ajuda. É muito usado quando somos apresentados pela primeira vez a alguém ou, então, quando pedimos um favor. Embora o significado pareça meio sem sentido para nós, Essa expressão passa um sentimento de humildade e é de grande importância para todos os japoneses. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!